MÚSICA Atrás do mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia, onipotente. Atrás do mundo, Jesus à frente. Atrás, não volto, não volto, não. Para Jesus, uma linda salva de palmas. Meus irmãos, tudo na paz? Hoje é a segunda campanha da nossa marcha ao derredor da nossa Jericó e já tem gente dando testemunho no culto anterior foram mais de 40 pessoas que levantaram a mão dizendo que Jesus já começou a responder as bênçãos e tenho certeza que nesse também nós temos então só quero que você levanta a mão que eu não tenho tempo para perguntar senão vai atrapalhar o programa tem muita coisa aqui quem é que já recebeu a bênção de domingo passado aqui para cá missionário aconteceu já, levanta a mão assim que eu quero ver, uma duas, três, quatro, cinco aqui mais seis sete, aqui no meio sete agora, do lado de cá só levanta, mas balança a mão assim que para mim é melhor para pegar, oito nove, dez é para não falhar ninguém e do lado de cá agora para você balança a mão quando eu olhar para você, porque essa lâmpada aqui me atrapalha eu tenho que fazer assim quem mais? onze, doze, treze quatorze, quinze epa, mais alguma pessoa aí, lá na galeria quem foi que já dezesseis dezessete até que esse aqui está me churuca vamos orar mais forte hoje para domingo que vem está melhor né pessoal o outro culto foi bastante gente mas vamos agora ouvir a palavra aquela que traz fé sem fé é impossível nós estamos falando aqui hoje João capítulo doze aqui o senhor Jesus está dando umas instruções tão lindas eu não vou repetir o que eu já dei senão vai tomar tempo da gente mas vamos começar agora no versículo de número quarenta e quatro ele diz o seguinte Jesus clamou e disse quem crê em mim crê não em mim mas naquele que me enviou quando você crê no que Jesus falou na verdade você está crêndo em Deus que enviou Jesus e que deu mandamento a ele do que ele devia falar no que ele deveria fazer quando nós entendemos a palavra qualquer cristão você não precisa ser um pregador não você entende a palavra de Deus você aquela benção é sua e você vai começando a crescer na graça de Deus há um problema na sua família há um problema na sua vizinhança se alguém pede a sua ajuda vá e ajude eu era de Jesus não era assim um pregador conhecido estava começando a pregar acho que ou não eu fui na minha terra passear e uma parte a parte da minha família do lado do meu pai parte só era evangélica outra parte não nada aí contaram um caso para mim eu vou lá ajudar essa pessoa e era uma mulher de um primo esse primo longe mais longe a gente lá no interior considera primo mas não é primo se então chegado vamos dizer que os avós foram primos um negócio assim mais ou menos e essa mulher ficou meio ruim da cabeça ela inventou que ela tinha um romance com o dono da serraria da cidade um homem de família rica e que nasceu um filho cabeludo igual um macaco e que roubaram o filho dela aí fala você pode ajudar eu falei vamos lá Deus vai fazer a obra cheguei gente simples tinha lá ele vivia de uma horta que ele tinha muito cuidadoso ele e o homem está sozinho e ela nunca teve filho aquele casal não tinha filho e já estavam velhos era mais ou menos igual o Zacaria da Bíblia com Isabel mãe de João Batista que veio também por revelação de Deus aí cheguei lá e ela conversou ela muito educadinha chegou cumprimentou lá na roça não segura a mão assim isso faz mesmo com a mão assim quase que é só assim né aí eu cumprimentei ela e tal conversaram um pouquinho e ela começou com as histórias eu falei com ele assim eu chamava de José José se se importa a casa só tinha um quarto eu vou ir pro quarto com a sua mulher que eu quero conversar com ela sozinho não pode sim tá bom aí pedi foi duas cheias que me levaram pedi licença a elas e fui com a senhora vem cá no quarto como é que é essa história não eu só quero que devolva o meu filho que ele é cabeludo igual um macaco mas é meu eu tive o caso com o senhor José quase que eu falei o nome do homem aí a família ia gostar né eu falei assim olha pra mim ela olhou eu vou te dar um conselho agora só para com essa coisa que a senhora inventou que isso é tudo a sua cabeça isso nem é demônio não tem demônio pra explicar na senhora a senhora porque queria um filho tá fraca de cabeça inventou a senhora é uma mulher direita nunca fez coisa errada esse homem não tinha a mínima possibilidade esse homem que tá sendo acusado à toa ele só não tem filho sabe o que vai acontecer eles vão levar a senhora pro hospício lá só vai ficar no meio de louco cada um tem uma história pior do que a senhora pessoa faz coisa só nem imagina não tem ninguém do seu lado que eu já fui em hospício eu sei como é que é eu vi coisa ali que não dá nem pra falar aqui agora pra você porque é chato né e eu falei aí fui falando com ela e todo dia o doutor vai mandar dar uma injeção na senhora desse tamanho injeção de cavalo e choque elétrico e tudo falei sério com ela assim só vai parar vou parar sim e parou depois achei chegar e como é tinha demônio foi difícil que demônio tudo a coitadinha inventou tem pessoa que cisma com a coisa e diz que é verdade então a gente com a palavra de Deus sente de Deus e vai e faz se fosse demônio nós iríamos expulsar que também cristão é feito pra expulsar demônio é por isso ele veio pro reino de Deus Jesus disse aquele que crê em mim é Marcos 6,16 começa o versículo ido por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura quem crê em Jesus e for batizado será salvo quem não crê já está condenado por causa do pecado de Adão e estes sinais seguirão os que crerem em meu nome expulsarão demônios pronto acabou não é só o pregador não qualquer cristão pode fazer isso e se impuser as mãos sobre os enfermos eles ficarão curados irmãos é coisa séria a mão não significa que eu tenho que pôr a mão sobre os irmãos é que não sobre você significa habilidade quando eu oro eu estou colocando a minha mão colocando a minha habilidade em ação a pessoa pensa que é só fisicamente quando o movimento deste cura começou nos Estados Unidos na década de 50 teve pregador que passou 24 horas o outro passou quase 48 horas orando pelo povo era muito usado por Deus faziam filas grandes no auditório e a pessoa vinha mais ou menos calculava pelo andar vou em casa descansar um pouco a noite toda teve pregador depois ficou tuberculoso de tanto que ele orou sem se alimentar ele não queria sair para um são não ir embora olha como é que a pessoa inventa aí tinha que pôr a mão e orava e orava e orava e orava quanto que tinha que o banheiro rapidinho voltava e orava e orava e orava e ficou mal e quando se ora vamos dizer por todo mundo é mais ou menos como covid que o tempo tinha tuberculose então punha a mão ficar aqui respirando que a pessoa está ali a ver tinha demônio tinha que expulsar e não estava forte na fé e forte no sistema imunológico pegava o biro teve casos desse jeito não é necessário quando você crê em Jesus você está crendo em Deus você precisa crer mais em quem que Jesus está dizendo não tem mais nada para você crer porque Deus é maior do que todos você creu naquilo que Jesus disse Jesus é o filho unigênito ele disse meu pai me prescreveu o que eu hei de fazer e o que hei de falar acabou já prescreveu aí naquele momento você creu você pode fazer não tem autoridade no mundo nem no inferno que pode dizer você não vai fazer eu vou fazer você sentiu que uma benção é sua meu irmão a propista aquela benção pela fé ah missionário eu vi aquele homem que estava com a bengala andando mas ele sem a bengala andou igual você já viu o pessoal quando saia do hospital via até em cadeira de rodas porque não estava forte não e depois ia por carro com o maior cuidado e tinha gente que levava dois três meses o fisioterapeuta em casa fazendo fisioterapia para ele ficar forte respiratório depois de movimento mas estava curado o doutor disse que estava curado estava mas ainda não estava restabelecido é outra coisa o homem andou com a bengala vinte anos e depois coloca nas costas e sai andando ainda está com aquele com a coete vamos dizer assim que usa caixinha com a boca torta então coitado ainda está daqui um pouquinho ele está bem e quantas pessoas têm sido curadas assim então se prepare porque você está entrando em contato com a palavra de Deus esse versículo é muito forte que eu vou ler para você de novo é o quarenta e quatro e Jesus clamou não falou baixinho não ele clamou pessoal entenda uma coisa eu quero que vocês entendam quem crê em mim crê não em mim mas naquele que me enviou acabou você está recebendo a minha palavra está crendo o que eu estou falando você está crendo em Deus não tem mais barreira para você irmão você pode fazer oração a partir de hoje Deus eu creio naquilo que o Senhor falou eu acredito na revelação e eu vou tomar posse agora e começa a orar começa a orar e vai precisa orar mais uma vez ora e vai firme e vai crendo porque Deus não mente Jesus não mente ele é tal qual o Pai ele o Pai diz nós o Pai somos um só então nós estamos falando com Deus agora mas naquele que me enviou e quem me vê a mim vê aquele que me enviou você percebeu quem é Jesus meu Deus eu conheci Deus agora não é ver com os olhos você percebeu que ele é a verdade que ele vai operar em você eu percebi quem é Deus porque uma que nós não podemos ver Deus como nós somos hoje por quê? porque ele é santidade da santidade da santidade ele chega ele chega a ser um fogo consumidor se a pessoa tiver desse jeito vai ser fulminada por ele mas quando Jesus vier os que estiverem vivos vão ser transformados em corpos glorificados os salvos e os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro com esses corpos glorificados aí eles vão ver Deus aí eles vão conhecer Deus Deus vai deixar que nós o conheçamos da mesma maneira que ele nos conhece não vai ter diferença alguma e quem me vê a mim vê aquele que me enviou aí ele falou assim eu sou a luz do mundo meu irmão quando você está falando com Jesus você está falando com a luz do mundo eu sou a luz que vim ao mundo eu tenho outra parte que ele fala luz do mundo e para que ele vê o mundo? para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas a gente nasce nas trevas não temos nada de Deus olha e o inimigo só fazendo mal criancinha a casa deles que já estão com doença incurável pega uma criança uma doença aí que de sangue uma doença outras doenças mais autoimunes não é brincadeira mas Jesus cura todo mundo agora nós quando nascemos nascemos em trevas todo mundo até o dia isso dura quando aceitamos ele como salvador e o que que acontece as trevas vão embora eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas creio em Jesus você não vai permanecer e outras palavras o diabo não tem mais poder para tocar em você aí você precisa usar de confiança e não ficar expulsando demônio toda hora não você não tem nada que ficar expulsando demônio porque ele não pode tocar em você não pode você é de Deus você aceitou Jesus você passou a ser de Deus aí o que que vai ocorrer eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que em mim não permaneça em trevas acabou não tem mais o poder maligno que pode agir na sua vida desde então findou-se a operação maligna e você pode ter certeza que Deus abençoar pula um pouquinho o versículo 35 aqui agora e o 36 Jesus assim disse-lhes pois Jesus a luz ainda está convosco vai ter um dia que ela vai ser tirada a humanidade não vai ter mais luz o sol Jesus disse que vai se escurecer e a luna não dará o seu brilho quando Jesus vier e fizer o arrebatamento da igreja não vai ter mais palavra de Deus no mundo coitado de quem não está bem com Jesus porque se o mundo em algumas partes é um lugar horrível a se viver hoje imagine quando não tiver um cristão ali ele chegou a dizer que nós somos o sal da terra a terra ainda não apodreceu como vai acontecer por nossa causa estamos curando essa situação disse-lhe pois Jesus a luz ainda está convosco por um pouco de tempo não por muito tempo andai enquanto tendes luz para que a terra vos não apanhe o diabo quer pegar você de volta quer destruir você quer levar você para os piores lugares piores pecados que a humanidade pode ter praticado não desça do seu pedestral em Cristo porque quando você aceitou Jesus você saiu do mundo foi transportado para o reino de Deus agora você é um filho de Deus santificado lavado no sangue de Jesus justificado no sangue de Cristo são três coisas que você nunca pode esquecer isso nós havíamos sido é é santificados lavados santificados onde está isso missionário eu vou aqui já volto logo isso aqui é muito importante para você eu não vou sair não porque eu não tenho que ir ao banheiro eu vou aqui nas primeiras corintios alguém pensa ah missionário agora que o senhor resolve ao banheiro não estou bem ai 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 a pessoa às vezes é rapidinho né Jesus diz que eu vou e você no verão mais ele vai se matar não ele estava falando de outra coisa olha primeiras corintios 6.11 que versículo bonito principalmente para quem já esteve em pecado forte e acha que não tem jeito para você no versículo anterior ele fala de dez grupos que não vão entrar no reino de Deus ele fala o seguinte assim olha não errei nem os devastos nem os idólatras nem os adultos nem os efeminados nem os sodomitas nem os ladrões nem os avarentos nem os bêbados nem os maldizentes nem os roubadores darão o reino de Deus agora veja o onze olha que beleza e é o que alguns tem sido mas haveis sido lavados glória a Deus mas haveis sido santificados glória a Deus glória a Deus mas haveis sido justificados por duas coisas em o nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus ele não merece uma salva de palmas pessoal o irmão quem precisa mais irmãos creia nisso e vai firme porque você foi lavado você foi santificado e foi justificado o que é justificado inocentado em o nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus os dois trabalharam juntos estão trabalhando e cada dia você fica mais puro você fica mais limpinho você fica mais aperfeiçoado porque ele está lavando você está santificando você está justificando já está o bastante para você levantar a cabeça e dizer para o diabo fique no seu lugar onde é o diabo do lugar o diabo do lugar debaixo do seu pé aqui você não vai entrar não mas cada dia ele está preparando você mais só e vai chegar o dia que ele voltar e nós vamos subir com ele e vamos estar sempre a ele e vamos conhecer o nosso pai em nome de Jesus voltando lá nessa parte de João já vimos aqui vamos voltar lá no versículo nós estamos vindo aqui agora é o 46 eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim é nele que temos que crer e quem crê nele crê no pai então está resolvido o problema não permaneça em trevas é o que Deus quer fazer para você em nome de Jesus o que eu tenho que fazer missionário soltar o cabo da nau né irmão quero cantar com você aqui agora abrir a boca mesmo quero que você louve a Deus a letra vai aparecer aqui meu irmão você tem que ficar de pé você não pode ficar sentado não que você vai navegar agora com Jesus soltar o cabo da fé e navegar com Jesus ó por que duvidar sobre as ondas do mar quando Cristo o caminho abriu e meu irmão abriu para você ser uma pessoa abençoada vamos aplaudir o Senhor oh por que duvidar oh por que duvidar sobre as ondas do mar quando Cristo o caminho abriu quando força do és contra as ondas lutar seu amor a te quer revelar solta o cabo da nau toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus e então verás que bonança se faz pois com ele seguro será o lugar o lugar vem te assustar tempestades no mar da montanha o mestre te vê E na tribulação Ele vem socorrer Sua mão pois te pode suster Só troca o danal, toma os remos nas mãos E navega com fé em Jesus E então verás que bonança se faz Pois com Ele seguro serás Onde estou recordar, maravilha sem par No deserto ao povo partou E o mesmo poder Ele sempre terá Pois não muda e não falhará Solta o cabo danal, toma os remos nas mãos E navega com fé em Jesus E então verás que bonança se faz Pois com Ele seguro serás Quando pedes mais tempo Ele ouve ou crê Mesmo sendo em tribulação Quando a mão te mover O Teu eco girar Sobre as ondas poderás andar Solta o cabo danal, toma os remos nas mãos E navega com fé em Jesus E então verás que Deus E então verás que bonança se faz Que bonança se faz Pois com Ele seguro será Podem sentar em nome do Senhor Canta essa música desde pequena Tão linda, tão gostosa A situação está difícil Solta o cabo danal Agora eu vou inscrever você Nessa campanha das sete semanas Quem já veio semana passada Não vai vir aqui na frente Mas os que vieram pela primeira vez Vem aqui Porque essa campanha é diferente É só você chegar aqui Que nós vamos abençoar você Em nome de Jesus Vem rápido, não demora não Não espera todo mundo vir não Que você vai perder o bonde aí Daqui a pouquinho não vem mais Vai chegando aqui em nome de Jesus Os outros que já fizeram Não precisam fazer de novo Mas quem não iniciou ainda Vem iniciar Eu vou ensinar você A se inscrever diante de Deus E a partir de agora A mão dele vai estar Sobre a sua vida Ele vai ter compromisso com você Você pode ter certeza Vem em nome de Jesus Nós vamos ver muitas maravilhas Acontecerem aqui Para a glória de Deus E eu posso vir no outro dia O dia que você quiser Que é sábado e domingo Que nós estamos fazendo isso Agora se você puder Marcar a mesma reunião sempre É melhor Porque Deus sabe O que está fazendo Vai chegando mais Tem gente que pode voltar aqui Ou passa por aqui Isso Vai passando aqui Dá muito aqui Aqui ainda dá 17 pessoas Aqui Isso Ali dá umas 30 pessoas ali Vai passando Que nome de Cristo Eu vou escrever você Vai chegando Agora os que estão em pé Sentados Vão ficar de pé também Nós vamos fazer o seguinte Eu vou ensinar você Na oração Você vai repetir Em seguida Eu já começo orando Com vocês e com os outros Que é a canção Aí depois eu vou passar Para o pastor Jaime Porque eu tenho depois As minhas campanhas próximas Fora daqui Aí eu tenho que sair Mas o pastor Jaime Ora comigo sempre Mas vai ser muito abençoado Aqui agora Curve a sua cabeça E feche os seus olhos Quem está lá Já pode começar A falar com Deus Quem está aqui Repita essa oração Fala Senhor Deus Eu estou aqui Para iniciar Essa campanha de oração De sete semanas E eu te peço Não deixe O desânimo Tomar conta de mim Para eu desistir Se me segura Nas tuas mãos Eu quero vencer Senhor Deus O meu nome É este Fala o seu nome Para Deus E você fala Os seus problemas Agora Ele quer saber Quais os problemas Que você vai batalhar Quais são as suas Jericós Que vão cair Por terra E já vão cair Algumas hoje Pai Eu estou orando Agora por todo o povo Que vai começar Hoje Que já começou Porque já deu o nome Já está escrito E por aquela pessoa Que já é a segunda vez Meu Deus Eu estou feliz Pelo que o Senhor Está fazendo Mas eu quero Muito mais Eu quero que o Senhor Agora Desça com o teu poder Porque pai A responsabilidade Não é minha É de Jesus Que disse Se vocês Impuserem as mãos Sobre os enfermos Eles ficarão curados Se vocês expulsarem Os demônios O poder Já dei para vocês Vão ficar libertos Então agora Pai Eu vou usar Dessa autoridade Porque esse mal Vai cair Por terra A partir de hoje Eu quero ver Pessoas se levantando Pessoas que o contrato De locação Está terminando E não sabe Para onde vão Que não tem o dinheiro Para o novo aluguel Só vai fazer uma obra Pessoas que tinham comércio E faliram Na pandemia E hoje estão procurando Onde que eu vou ter Meu ganha-pão Só vai abrir uma porta Deus grande Que vai se aparecer Até um portão Para essa pessoa Pessoa Deus que está Com um problema sério No casamento Está vendo separação Ou já houve Mas Deus está escrito Aquilo que Deus A juntou Não separe o homem E Deus Nós reivindicamos Essa promessa Agora Muda o coração Que virou Desvira aquele coração Pai que venha paz Venha alegria Para esse lar Que as crianças Tenham um pai E uma mãe Presente em casa Os filhos Tenham um pai E a mãe Presente Para que os netos Possam saber Nascer numa família Abençoada E Deus Tem gente Que está faltando Um pouquinho só Para ser considerado Abençoado Tem outro Que está faltando muito Tantos novos Como esses Já estão na campanha Agora nós vamos usar O teu poder Para desfazer Toda a obra maligna Que está na vida Essas pessoas E eu uso agora E digo Diabo Acabou A partir de agora Essas pessoas Estão debaixo Da nossa autoridade E eu como ministro Do evangelho Eu proíbo você De continuar Eu digo Acabou Você vai embora Você não pode mais Operar nessa vida Eu estou determinando Agora Eu estou exigindo Eu estou falando Chegou a hora De bater em retirada E vai batendo É com a sua doença O seu caroço A sua hérnia O seu tumor Vai saindo agora Esse mal do intestino Que esse intestino Nunca para mais E atualmente Ele está sempre Com problema Eu vou dizer Eu vou dizer mais uma vez Você vai sair Você tem que sair Eu falo em nome De Jesus Cristo Esse fogo Já está queimando Essa pessoa E tem pessoas A você demônio Nessas pessoas Ela não é queimada Ela é simplesmente Abençoada E você vai soltar agora E tem pessoas Que estão fazendo A campanha Em favor de familiares Pois aquele filho Aquela filha Aquele gerro Aquela nora Estão sendo abençoados Onde estiverem Agora Está proibido Toda a ação do maligno Eu estou dizendo Sai Vai embora agora Sai do peito Dessa pessoa Sai do coração Sai dos pulmões Agora Vai saindo Do sistema digestivo Do sistema respiratório Do sistema urinário Do sistema reprodutor Do sistema locomotor Do sistema dos nervos Dos ossos Dos músculos Da pele Vai saindo De qualquer sistema Que essa pessoa tem Do sistema do pensamento Você que faz Essa pessoa esquecer De tudo Agora em nome de Jesus Sai Sai Concentra a fé Agora e manda sair Deus agora O pastor Jaime Vai entrar em oração E esse mal Vai cair por terra Para a glória Do Senhor Em nome de Jesus Cristo Na mesma fé Pai Eu entro orando Eu entro determinando Eu entro dizendo Que o mal Não vai ficar Não vai prevalecer Sua hora Meu irmão Seu momento com Deus Eu estou orando agora E determinando De onde saia Espírito de doença De enfermidade Atrás desse sofrimento Atrás dessa pressão alta Atrás dessa diabetes Atrás desse câncer Atrás desse tumor Que apareceu Que roubou a paz De toda a família Eu exijo Eu ordeno Saia Não vai continuar Não vai Essa pessoa Que está sofrendo Muito dos nervos Essa pessoa Que anda uma pilha de nervos Anda num estresse Muito forte Essa pessoa Anda numa tensão Eu digo Saia Vai embora Isso Em voz de autoridade Meu irmão Você ora agora Isso tem gente Deu pelo filho Não vai ficar no meu filho O seu filho Está num estresse forte O seu filho É numa rebeldia Muito grande Está afrontando Você está afrontando Toda a família Eu exijo Eu ordeno Que esse demônio Que causa o descontrole Emocional nele Uma irritabilidade Que ele saia agora Que ele larga O seu filho A sua filha Que larga O seu marido A sua esposa A pessoa da família Que está nervosa Que está agitada É no poder Que há no nome de Jesus Eu digo Sai do relacionamento Conjugal Demanda frieza Rejeição Incompatibilidade Infidelidade Que virou a cabeça do homem Virou a cabeça da mulher Enfeite Sou filha Filha O genro A nora O neto A neta Vai saindo Em nome de Jesus E ele não deixou de curar Ele está tocando em você Você mesmo que está com diverticulite Uma inflamação séria E eu estou mandando Essa inflamação Sair dos seus intestinos Agora Na autoridade Do nome de Jesus Eu digo Sai colite Vai embora Agora a lesão Que foi Que apareceu Desapareçam agora Os pólipos Desapareçam os tumores No poderoso nome de Jesus A doença autoimune A doença incurável A esclerose múltipla Que apareceu Que tirou a paz Eu digo Sai Vai embora Vai embora da empresa Vai embora do trabalho Vai embora da vida financeira Vai embora Em nome de Jesus Cristo Todo mal Que está no emocional Que está no psíquico É depressão É pânico É ansiedade Essa pessoa vive A base tranquilizante E calmante Nós exigimos Nós ordenamos Sai Sai da criança Só anda doente Bronquiolite Que aparece toda hora Toda hora É uma bactéria Toda hora É febre Toda hora É tosse Saia Nós exigimos A criança Que não consegue Nem dar o roto Eu exijo Que a hora Que saia Que o mal Vai embora Em nome de Jesus Oh Levante as mãos De glória a Deus A bênção está contigo Segure a sua bênção Em nome de Jesus Todos digam Amém Oh glória a Deus Jesus é bom Deus é bom Em todo o tempo Podem voltar Para o lugar Podem voltar Nessa bênção Vocês podem sentar Isso Nós vamos chamar A novela da vida real E Deus está agindo Depois tem testemunhos 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 E muita oração Por favor Fui criada Com meus avós E meus avós Também não frequentavam Igreja E nenhuma religião O tempo foi passando E eu fui ficando Adolescente Conhecendo algumas amizades Virava noite Nas farras Bebendo Fumando No outro dia Eu ficava passando mal Em 79 Eu casei E tive meus filhos Entre eles Eu tive a Thalita Eu lembro que ela bebia Gostava de festa De carnaval Eu sempre trabalhei fora Quando meus filhos E eram adolescentes Trabalhava com postura Com 28 anos Eu parei o cigarro Mas não deixei a bebida Continuava bebendo Em 2017 Conversando com vizinhos Márcia ouve falar Da Igreja da Graça Foi quando eu conheci A pastora Carmelita E a gente foi Travando uma amizade Ela foi falando Da vida dela Falando As dificuldades Que ela teve E até que Eu convidei ela Para participar De um culto E ela veio Depois que eu comecei A frequentar O culto da graça Que eu me converti Me batizei Foi que eu Acabei com o vício Da bebida Quando eu comecei Eu era só Na igreja Aí começava a zombar Me chamar de irmã Que ela agora é crente Ela agora é santa Entendeu? Ela mudou Mudou bastante Até que No ano de 2020 Eu não sei se foi Por conta da costura Mas apareceu um cisto Aqui no meu pulso A princípio Ele não incomodava Mas aí depois Começou a crescer Ele chegou mais ou menos Na metade de uma azeitona Não cheguei no médico Cheguei a diminuir A minha carga horária Por uns dias Porque incomodava bastante No escuto aqui Da igreja Nossa igreja Quando tinha A volta da vitória Eu fazia a volta da vitória Com pensamento No meu pulso Quando foi um dia Que eu olho Para a minha mão O caroço não estava Uns dois meses Assim eu acho Posso movimentar a minha mão Perto Graças a Deus Está vendo? Não tenho nada Para a glória E a honra do Senhor Márcia então Começa a orar Para que a filha Conheça o Evangelho Sempre orava Pedia a Deus E eu reservava Um espaço Ali uma cadeira Quando foi um domingo De manhã Que eu estava assistindo o culto Aí eu até cheguei E comecei a orar Quando eu terminei a oração Que eu olhei para um lado Aí estava Talita Na medida que mãe Se batizou Começou a frequentar a igreja Foi me puxando Então assim É como que eu já Vinha sentindo aquela necessidade Começou frequentando Até que ela tomou A decisão de batizarse No final de 2021 Talita se batizou Em relação a mim Eu senti uma paz interior Que eu nunca tinha sentido antes Tem crescido espiritualmente Provado Da bondade de Deus Na vida dela Eu entendendo A palavra dele Enfim Buscando ele Eu consigo entender Que só ele Que preenche o vazio Só ele Que traz a alegria Que a gente precisa Fui mudada Pelo Espírito Santo E por Deus Eu me sinto outra pessoa Hoje Tudo isso Eu agradeço a Deus Ela já tem Três filhas Um gerro E dois netos Que aceitaram Jesus Então as pessoas Elas tem que entender isso O Senhor chamou elas E não é apenas Para elas desfrutar Das grandezas de Deus Mas é para elas Desfrutar E levar para as pessoas Ter esse entendimento De que as pessoas Precisam receber Aquilo que elas receberam Se cumpre a palavra Crê no seu Jesus Cristo E serás Salvo tu E a tua casa A casa está vindo Quando a Thalita falou Ali eu lembrei de um hino Que ela falou assim Só realmente Que Deus pode Dar essa alegria Eu lembrei de um corinho Que cantava assim Só Deus faz a alma feliz Só Deus faz a alma feliz A vida passa É bonito né De vez em quando Tem que trazer Os hinos antigos Você vê A tua e a tua casa Toda quarta-feira As igrejas da graça É a campanha Da Sagrada Família Ela veio Ela é a que bebia Realmente é homem que bebe Não tem moleque que bebe também Que Deus liberta Então ela veio Depois veio a filha Outra Outra Genro Neto É a palavra Você cumprindo Tu e a tua casa Então quarta-feira Procure uma igreja da graça Aqui na sede de São Paulo São seis horários Seis da manhã Nove Meio dia Duas Cinco E sete e meia Toda primeira quarta do mês Nós entregamos o azeite Tem o ódio de Israel Toda quarta A grande o azeite da vitória E a igreja de joelhos Família de pé Tá forte Quarta-feira É muito especial Tá bom? Vamos responder as perguntas A primeira por favor Missionário A bíblia diz Que o sangue dos ímpios Será requerido Da mão de algumas pessoas No dia do juízo Como é que isso vai acontecer? É Tá no livro de Ezequiel No livro de Ezequiel Tá assim Olha o que tá escrito No livro de Ezequiel Dizendo Eu pôs ao ímpio Ó ímpio Certamente morerás E tu não lhe falares Para desuardir o ímpio Do seu caminho Morrerás sim Ímpio Na sua iniguidade Porém O seu sangue Eu o demandarei Da tua mão Porque é isso Nós temos oportunidade E não falamos Às vezes Eu me falo Eu estou hoje Timidez Acanhamento Não, não Peça ao Espírito Santo Hoje então Nós estamos com uma Facilidade Para a internet Você pode usar a internet Para a benção Ou para a maldição Você tem que aproveitar E entender a benção Você tem um grupo De amigos lá Pede um versículo Para Deus Dá Dá o seu testemunho Vai falando E às vezes A oportunidade Diante de um amigo Diante de uma pessoa Uma coisa Você sabia que Jesus Ama você? Pastor Jaime Claro Tempo vai ter uma rejeição Às vezes tem até a grosseria Eu lembro que eu falei Com os jovens Com os obreiros Com os pastores Eu mesmo Tenho que botar Até esse primeiro amor Colocar folhetos no bolso Ficava no ônibus E quantas vezes Eu ia falar para alguém Tinha às vezes Uma vez Fui dar um papel Para um rapaz Ele falou Que papel quer? Qualquer dinheiro Você tem dinheiro Aí eu falei assim Mas Jesus ama você E pode suprir E ele Rapaz Ele gritou alto Falou bem forte Mas Jesus ama você E fiquei quieto Entenda Dei o meu recado Parece que não funciona Funciona A Bíblia diz que a palavra Que sair da sua boca Ela não voltará Para te vazia Pode ter certeza Até na hora A pessoa não aceita Mas Deus vai trabalhando Lembra do rapaz Que ficava na porta do teatro No Rio de Janeiro E saiu uma atriz E saiu uma atriz conhecida E quando ela disse Rapaz Você é novo Você tem uma vida Toda pela frente Fica com um negócio De religião Ele disse Não, não é religião Senhora É Jesus que me salvou E quer salvar a senhora Aceite essa palavra Aqui tem um folheto O dia que a senhora Precisar Jesus vai atender A senhora E ela depois contou Por educação Ela guardou o folheto Mas saiu Foi viver a vida dela O tempo passou Passou Ela entrou em decadência Perdeu o emprego Tudo E um dia Ela entrou numa depressão Tão forte Pensou em se matar Quando ela abriu a bolsa O que estava lá? O folheto Aí Deus falou Ele disse Procura Jesus Que Jesus vai lhe ajudar Ela procurou numa igreja Entrou Se converteu Se tornou uma missionária Não tem a mente de falar não Pode ter certeza disso É a direção Que Deus Não sendo uma pessoa chata Uma pessoa com sabedoria É que eu digo assim Pega uma simpatia Sorria para a pessoa Pessoa de uma religião Pessoa de alguma prática Pecaminosa Que você vê pelo jeito dela Mas sorria para ela Bom dia Boa tarde Não faça como alguns Que até As pessoas pegam até a rejeição Passa perto do outro Ah do sangue Jesus tem poder Pecador Não, não Vai cumprimentando Com alegria Você vai ganhando Tá bom? Segunda, por favor Missionário É pecado Entristecer-se durante o culto? Depende Pois é o pastor respondendo A palavra vem Pode até Mas não é para entristecer A palavra é para alegrar Veja o caso Que o missionário citou Do Jeroboão Primeiro livro de Reis Capítulo 13 O homem de Deus Foi até Jeroboão Profetizar contra o altar Que era um altar E dólar Quando o Jeroboão O viu Ele ficou indignado Estendeu Pega nele A mão dele A mão dele endureceu Ficou seca Ele não podia voltar A trazer a mão E ele quando viu aquilo O homem de Deus Roca ao teu Deus Por mim Tem misericórdia O homem de Deus Foi e orou E às vezes ficamos tristes Mas não A palavra de Deus Só vem para alegrar Ela vem para salvar Até aquela palavra Eu brinco Que é como um remédio Que arde Mas cura Às vezes vem E fala profundo Para Deus É sempre para levantar o homem Vamos abrir o coração Por favor Missionário Conheça a palavra E sei que temos Que cuidar do nosso corpo Porém Não consigo me libertar Da dependência do cigarro Fico com uma temporada Sem fumar Mas em qualquer situação De tensão Tenho recaídas Sei que isso Desagrada a Deus E me prejudica Mas não sei Como sair dessa prisão Por favor O que devo fazer A palavra Já respondendo Não só do cigarro Não da bebida De qualquer outra coisa Veja o que a Bíblia diz Segunda carta de Paulo Aos Coríntios 5,17 O que diz lá para nós Que assim Assim se Alguém está em Cristo Nova criatura As coisas velhas Se passaram E a escritura Se fez novo O velho Jaime Tinha o dedo amarelo Então o dia que eu aceitei Jesus Mas aceitei de coração mesmo Eu me tornei Uma nova criatura Quando eu fui batizado Nas águas O velho homem Foi sepultado Você tem que entender Você é uma nova criatura Mas vem a tentação Repito Você é uma nova criatura Eu nunca fumei Nunca Você acabou de dizer Quem fumou Foi o velho homem No dia que eu aceitei Jesus Eu tive esse entendimento Eu me tornei um novo homem Uma nova pessoa Você deve entender Que você é uma nova pessoa Agora começa a fazer O que a Bíblia diz O que? A Bíblia diz Que Deus chama A existência As coisas que não são Como se Já fosse Toda vez que você pegar o cigarro Eu tenho nojo de você Pastor Jair Eu tenho até prazer Chama a existência Aquilo que não existe ainda Deu para entender? Você gosta do cigarrinho Como a gente costuma Dê A chupetinha do diabo Né? E você Aquilo dá Um prazer Ele dá Como você diz Quando fica nervosa Se acalma Então começa a chamar A existência E começa mesmo Romanos 4,17 Ele colocou para vocês Eu tenho nojo de você Eu tenho nojo de você Mas eu não tenho Vai colocar Até colocou na boca Eu tenho nojo Daqui a pouco eu tenho nojo mesmo Chame a existência As coisas que não são Como se já fosse Glória a Deus Deus abençoar Não vamos Pessoal Deixa eu preparar Que daqui a pouco Tem oração E Deus quer se manifestar E depois daquela Grande adoração Agora vamos falar Da nossa TV Nossa TV Por favor, diretor Eu já sou assinante Há sete anos Da nossa TV E é uma benção Na minha vida Na minha família Eu venho para casa Daí eu ligo a televisão Bem aquela palavra O dia todo no trabalho Uma pressão Daí quando chega em casa Daí aquele alívio A TV então Na verdade É uma calmaria Uma paz Por isso que eu indico As pessoas Façam a assinatura Da nossa TV Porque daí é uma TV Você vai ter a sua igreja Dentro da sua casa Naquele momento É uma libertação Eu acho que quem precisa Libertação De paz De mais intimidade com Deus Ela precisa ter nossa TV Para a minha casa Para a minha família Tem sido uma benção Nossa TV Vale a pena Recomendo para todo mundo Que tem Nossa TV em casa Não vai se arrepender De maneira alguma Nossa TV Sempre falamos aqui Ela é igreja Dentro da sua casa Semana passada Se você vai lembrar Foi nesse culto O moço Deu um testemunho Ele estava no carnaval Ele tocava numa banda E onde ela também Tinha o ganha-pão dele E ele se converteu Logo na época Perto do carnaval Então os amigos Chegaram e falaram Vamos lá Estamos contando com você Na avenida Ele disse Não, agora eu sou crente Eu sou evangélico Eu sou de Jesus Ah, que isso Você não vai beber Não vai fazer nada Você só vai tocar lá Só ganhar o seu dinheirinho Ele disse Eu vou orar E Deus vai me dar a resposta Aí ele ligou a televisão E eu falei assim Ele disse Não peça para Deus Entenda bem Aquilo que você sabe Que é errado Para que você está pedindo Uma direção para Deus Não tem que pedir Imagine Entenda Vamos falar uma coisa Bem clara Para você entender Você é um homem casado Ou você era uma mulher casada Mas havia uma tentação Em relação a uma pessoa Você vai orar Deus Se eu tenho uma coisa Entre eu e ela Tem o inferno Irmão que tem Você não tem que pedir Para Deus Entenda bem Uma resposta Que já é clara Então Naquele momento Ele entendeu Nova TV faz isso Está sempre uma resposta E o que tem de conversão Pessoa da família Que nem queria saber de Cristo Nova TV Eu vou passar para vocês Quem não tem Peça Leve com você Conheça a nossa TV Os quatro pacotes Com onze canais evangélicos O mais simples Está vendo Custo de custo Mas tem todos eles Tem o canal em espanhol Canal da juventude E GD Canal de São Paulo Não falei quarta-feira Os cultos Seis cultos Eu passo na casa da pessoa Canal da bíblia Ah passa o canal da bíblia Por favor diretor Dá para passar Por gentileza Rogamos vos também Irmãos Que admoesteis Os desordeiros Consoleis Os de pouco ânimo Sustenteis os fracos E sejais pacientes Para com todos Vede que ninguém De a outra Em mal por mal Mas segui sempre O bem Tanto uns Para com os outros Como para com todos Regozijai-vos sempre Orai sem cessar Em tudo da graça O nosso TV tem Esse pacote todinho Esse canal da bíblia O canal show da fé O missionário de hora em hora O canal espanhol O canal das igrejas Pastores pregando O canal de oração Peça Leve com a dívida Depois você liga Se eu não ligar É papel Tá bom Você de casa Ligue 0800-201-4000 Isso é a igreja Dentro da sua casa 0800-201-4000 Nossa tv Ponto tv Ponto br Agora nós vamos falar Das missões E tem testemunho bonito Por favor Filhos são uma grande herança Do Senhor a uma família A expectativa Para a chegada De um bebê É um momento De grande gratidão Ao Senhor Deus E essa irmã Armênia Recebeu dos céus Um lindo presente A Paz de Cris Igreja e Irmãos Brasileiros Falo da Armênia E me chamo Narina Quero agradecer Pelas orações Que recebi Através das programações Que acompanhei Pela internet O trabalho de vocês Que chega até nós Nos ajuda de uma forma Inexplicável Após as orações Eu consegui engravidar E hoje sou mãe De uma linda garotinha Só tenho a agradecer Pelos seus cultos Missionário Glórias a Deus São lindos Os planos de Deus Direcionados por Ele Sempre alcançaremos A vitória O patrocínio Ele me despertou Porque assim Eu pensava na minha família Eu queria ver eles bem Eu não pensei assim Em bens financeiros Eu pensei na família O meu menino Mais velho Ele teve pneumonia E ele ficou internado Durante uma semana E os médicos Falou que não tinha mais jeito Falou ó Menino não come Não faz nada E eu vi que ele Tava ruim mesmo Mas assim Eu não desisti não Eu continuei firme E Deus deu a vitória Foi maravilhoso Deus deu a vitória Graças a Deus O menino está bem E da minha parte Acho que foi uma obediência A Deus Eu só tenho a agradecer Esses são frutos colhidos Por pessoas que ouviram A voz de Deus Nele Por Ele E para Ele São todas as coisas O patrocinador Que eu vou falar agora É o ministério Que Deus deu Eu assumi esse ministério Entenda bem Porém Eu tenho netos Eu coloquei os dois Como patrocinador Na minha fé O que é isso? É chamando a existência As coisas que não existem Pela minha fé Eles já fazem a obra de Deus Ser patrocinador É ajudar Como você vê O pessoal lá na Armênia Mas tem Quantas vezes Tem aqui Testemunho do mundo árabe É bonito Quando chega testemunho De lá Da África Olha Vai passar aqui A oração Quem ainda não tem Pede a oração Que é o modo de você Também estar ligado E a oração Como isso Não é para rezar Não Você chega ali Com oração mesmo Olha Segundo parágrafo Orem em favor Daqueles que tem feito Nosso patrocinador Deus Eu sou um deles Aí você vai colocando Suas palavras Pessoa tão importante Com as que trabalham Diretamente na tua obra Juntos somos o teu melhor Aqui na terra Abençoa agora Os que sustentam A evangelização do mundo Deus eu estou Então eu recebo Essa benção Eu tomo posse Pega Aqui dentro Aqui na frente Tem uma revista Aqui o QR Code Você abre o celular Na câmera E pega Vai passar Para a certeza da vitória E está chegando Já o novo agora Aqui dentro Tem os países Que alcançamos E as contas Pede Você de casa Pega o telefone Ligue lá Tá bom E 0 operadora 21 21 41 35 10 São Paulo É 11 3 1 8 1 90 22 Muito importante Fazer parte Isso Aqui tem Você que ainda não fez a inscrição Faça em nome de Jesus E o pessoal vai ter o QR Code Para pegar as contas de casa Para já fazer a doação Esses dias são dias trabalhosos Temos despesas altas Tem conta Bradesco Itaú Banco do Brasil E Santander Bradesco 3378-2 Conta 29 315-315-6 Itaú 0406 Conta 42 717-9 Banco do Brasil 0472-3 Conta 62 120-0 Santander 3795 A conta 013 0000 21-5 Banco igual Abre no aplicativo do banco Palavra transferência É só colocar a agência conta Banco diferente Você vai abrir no aplicativo do banco Vai ter transferência Vai pedir o número do banco Se você transferir para a conta do Bradesco O número dele é 237 Do Itaú é 341 O Banco do Brasil 001 Santander 033 Banco, agência, conta O nome vai aparecer aí Igreja Internacional da Graça de Deus O nosso CNPJ 30902-803-0001 Traço 00 Pelo Pix O missionário tem dado o QR Code Eu tenho dado também Além do QR Code Que a pessoa abre no aplicativo do banco Palavra Pix Aí tem que pagar o QR Code Está ali Mas eu tenho dado o quê? O outro Transferir Aí você vai encontrar assim Celular E-mail Ou CPF Com o CNPJ Coloca o CNPJ Esse no vídeo 30902-803-0001 Traço 00 Também pode fazer pelas lotéricas Qualquer lotérica Vá ao caixa e diga Doação Show da fé Mesmo que não peçam Código de 3091-2065 Glória a Deus Muita gente aqui Que dentro do testemunho Depois eu vou ler E do Covid Está chegando mais testemunhos Pessoal Agora mesmo Nesse curso 56 no total E você que está assistindo ao programa Em qualquer horário Conte sua bênção Através dos seguintes números Rio de Janeiro 0 prestadora 21 2141 3510 Ou 2448 1610 São Paulo 0 prestadora 11 3181 9022 Ou 33525880 Vamos ficar de pé por favor A oração Entenda bem Você é filho de Deus O teu corpo é o tempo Do Espírito Santo Então fecha os olhos E abençoe o teu corpo agora Pai Se alguém no nosso meio está doente A cura desce sobre ele agora Quando Pedro encontrou O santo homem Chamado Enéas Ele disse Enéas Jesus Cristo te dá saúde Ô meu irmão Coloca o seu nome agora Isso Jesus Cristo te dá saúde Venha Senhor Sobre a pessoa Que está com a pressão desregulada Venha Sobre a pessoa Que hoje Deus acordou Com um mal estar Uma dor de cabeça Aquela pessoa Que está com uma palpitação forte Toque na pessoa Que está com um nódulo Um caroço Um tumor Ó Deus Como aquela senhora Contou no testemunho Era um cisto Em cima do pulso Ali Venha Sobre a pessoa Que está com esse cisto Mas eu estou orando Por uma criança Que apareceu Um tumor no olho Deus O diagnóstico É terrível Meu Deus Será que fazer a cirurgia Para arrancar o olho Mas o Senhor É Deus de milagres O Senhor é Deus De maravilhas Venha Sobre a pessoa Que tem um câncer Devastador Aquele que está na cabeça Que estão esperando o óbito Deus O Senhor faz O sábio voltar atrás O Senhor faz O impossível Se tornar possível Venha Venha Deus O outro é o câncer No pulmão É o outro Deus Que está simplesmente Com uma diverticulite séria Que terá que passar Por uma cirurgia séria No intestino Mas o Senhor Voltar atrás O mesmo que diz Que não tem mais jeito Ele vai mudar A opinião dele Porque Deus Está operando agora E eu digo Sai o nódulo Sai o tumor O linfoma O carcinoma O melanoma O andocardial Seja qual for O câncer Eu digo Vai embora O câncer Sai agora O herança genética O doença incurável O mal que está nesse corpo É uma dor de cabeça forte É uma dor no peito É um peso no corpo É um mal estar É uma sinusite Que apareceu Um resfriado Que veio É uma tosse Que não cessa É a febre Eu exijo Eu ordeno Que vai embora Essas dores pelo corpo É no braço Dessa senhora Essas pessoas Na coluna Nas vértebras Ô dor Sai da coluna Ô mal que está travando Essa coluna Saia Vai embora Em nome de Jesus Levante as mãos Pela fé Ou você vai ser visitado Pelo Espírito do Senhor Pela glória de Deus Agora Pai Eu quero que essa visitação Seja muito real De uma tal maneira Ó Deus Que essa pessoa Se alegre agora Com a visitação Do teu Espírito Santo Ó Fortaleça-nos No Senhor E na força Do seu poder Dê forças Para cada pessoa Que ser uma testemunha Do teu Evangelho Uma testemunha Do teu amor Glórias e glórias